Fala galera, tudo bem, beleza? Aqui é o Marcel do canal Paraísos do Litoral Se inscreva no canal, dá essa força pra gente Deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ative o sininho de notificações Pra vocês receberem os vídeos novos do canal, galera Estamos aqui na Praia Grande em Ubatuba Hoje, nesse dia 4 de fevereiro de 2022, sexta-feira São meio-dia e 5, 30 graus aqui em Ubatuba, aqui na Praia Grande Mostrar pra vocês um pouco da movimentação aqui da Praia Grande Como tá aqui, galera, o trânsito sentido Caraguá Como também sentido vindo de Caraguapá, Ubatuba tá tranquilo, calmo, sossegado E a praia aqui na Praia Grande, vocês vão ver já agora como que tá Galera, tá um mormaço aqui, o sol apareceu um pouquinho cedo Só aparece, esconde, aparece, esconde, mas até agora não choveu Tá tranquilo, tá gostoso, um excelente dia pra praia aí E aqui na Praia Grande, vamos ver como tá o movimento da praia Praia Grande, que é bem movimentada, muito movimentada Principalmente agora, aos finais de semana Mostrar pra vocês como que tá essa movimentação aqui hoje na Praia Grande, galera Vamos lá, olha só pra vocês verem como que tá aqui hoje na Praia Grande Muito calor, 30 graus, tá abafado, hein galera Tá bem abafado aqui na Praia Grande, aqui em Ubatuba Olha que legal esse marzão, olha que paisagem linda, né Você que não conhece Ubatuba, ou que já conhece, já sabe do que eu tô falando, né Vem pra Ubatuba, galera, venha conhecer todo o litoral norte paulista Vamos chegar mais próximo do mar aqui, pra mostrar pra vocês A gente tá próximo ao canto direito da praia Que é o canto sul Que faz divisa com a praia das Toninhas, galera Olha que legal A água vai bater no meu pé aqui, vamos ver se ela tá gelada Vamos ver se tá gostosa a água hoje Vamos lá Ó, a criançada se diverte, né Como não, né Como não, estando em Ubatuba Como não se divertir, como não ficar feliz, né Olha que legal, galera Vamos ver como é que tá A temperatura dessa água aqui Agora, hein Hum Não tá morninha Tá mais pra gelada Mas tá gostosa, viu Com esse calor que tá aqui, com esse mormaço Ah, pra falar a verdade, tá uma delícia, viu Olha que legal, olha que paisagem linda Linda aqui da Praia Grande Como eu disse a previsão É, tanto pra hoje, sexta-feira Como pro final de semana, sábado, domingo É esse tempo que vocês estão vendo aí É um sol entre nuvens, sol vem Vai embora E chuva, possibilidade de chuva no período da tarde Período da tardezinha Olha que legal Que linda que é a Praia Grande Praia Grande, como eu sempre digo Tem vários quiosques, ambulantes É toda preparada pro turista, né Logo ali Ali acima é a famosa curva da felicidade Onde tem o Mirante, né Que dá pra vocês observarem É, do seu lado direito Pra quem tá lá no Mirante A Praia das Torinhas Do seu lado esquerdo A Praia Grande E dá pra observar também Lá ao fundo Uma praia que fica Do lado esquerdo Aqui da Praia Grande Que é a Praia do Tenório, galera Que é também uma excelente praia Tanto a Praia Grande Como as Torinhas A Praia do Tenório Que é essa trinca aqui, vamos dizer São excelentes praias Todas elas Todas elas têm uma boa Uma excelente infraestrutura pro turista Aqui na Praia Grande Por exemplo, aqui na Praia Grande Você sai da praia Passa pela areia Atravessa a rodovia E é cheia de hotéis, galera Hotéis, pousadas Um pouco mais pra frente ali Da onde eu tô mostrando pra vocês Depois que atravessa a rodovia Tem lanchonete, sorveteria Mercados, mercadinhos, né Bem legal Tem todo o preparo pro turista E cheia também de hotéis e pousadas Que é bem pertinho Que ficam bem pertinho Da Praia Grande Aqui da areia da Praia Grande Isso é natureza, galera Isso é Ubatuba Se inscreva no canal Paraísos do litoral Dá essa força pra gente Deixa o like aí Não custa nada, galera Compartilhe o vídeo E ative o sininho de notificações Pra vocês receberem sempre Em primeira mão Os vídeos novos do canal E dá uma olhada Eu vou deixar na descrição desse vídeo O nosso Instagram Pra você dar uma olhada lá Sempre tem conteúdo Sempre a partir de agora A partir de ontem, né Sempre vai passar a ter conteúdos Bem legais E exclusivos Pra vocês aí Beleza, galera? Valeu Até mais